Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo e dizem que te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Perde natureza realçando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez Sua timidez até meus sentimentos Você seduz o universo até meus pensamentos Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus O nosso amor é feito de magia O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te ouvir Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Viviria Duas vezes com você E te amar ou poder te esquecer E te amar ou poder te esquecer E te amar ou poder te esquecer Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Pois comigo você sempre está E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração E te amar ou poder te esquecer 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 Você me alimentar Você me alimentava Eu lhe dava o meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando Corri pra ver Tudo estava tão vazio Nem um sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinhos Seu beijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinhos Seu beijão está morrendo Seu beijão está morrendo Que o beijão era eu Abraçados Um ao outro Comigo você cresceu Que harmonia Que beleza Multicor Você me alimentava Eu lhe dava o meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor men Comigo expiration Flor do amor, volte correndo Sem abraços de carinho, seu feijão está morrendo Flor do amor, volte correndo Sem abraços de carinho, seu feijão está morrendo Meus dias sem te ver, são difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sou assim por ela, é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sou assim por ela, é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sou assim por ela, é que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em mim é solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em mim é solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em mim é solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu sei porque o teu melhor sorriso não é mais pra mim Eu sei porque você não quer dar uma trégua em minha solidão Já percebi todos os erros e as faltas que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor Porque ainda vale a pena nosso amor Como começar Porque existe uma centena de motivos pra se amar Eles são tão importantes Que você vai me perdoar Pense talvez Que todo esse tempo você foi feliz Pense também Existem aparências pra nos confundir Já percebi Todos os erros e as faltas que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar E eles são tão importantes que você vai perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar E eles são tão importantes que você vai perdoar Porque ainda vale a pena nosso amor recomeçar Porque existe uma centena de motivos pra se amar Eles são tão importantes que você vai perdoar As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perdoar Tenho me perguntado Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição Um exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com nada Nos sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta A resposta O que é que está escrita O que é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Você me deu motivo pra que eu deixasse você na mão Marcamos pras nove horas As nove horas não veio não Meu corpo naquela noite pedia amor Meu Deus que tensão Eu fiquei enraivecido Entreguei a outra meu coração Tratante você é Fala que vai e não vai Fingida você é Também não te quero mais Mas ontem quando eu a vi Nos braços de outro enlouqueci Eu fiquei enciubado Me deu vontade de te agredir Você é minha paixão Não adianta querer fugir Tratante você é Fala que vai e não vai Quanto mais você destreza Teu amor te quero mais Você me deu motivo pra que eu deixasse você na mão Marcamos pras nove horas Marcamos pras nove horas As nove horas não veio não Meu corpo naquela noite pedia amor Meu Deus que tensão Eu fiquei enraivecido Eu entreguei a outra meu coração Eu entreguei a outra meu coração Tentando vontade de te agredir Eu dou vontade de te agredir Você é a minha paixão Você é a minha paixão Não adianta querer fugir Tratante você é Fala que vai e não vai Quanto mais você destreza Meu amor te quero mais Essa chuva que cai Cristalina Como o pranto do céu São meus olhos Que imploram menina Volta logo Pelo amor de Deus Falta tudo Sem você minha vida Tô perdido na solidão Labirinto De amor sem saída Prisioneiro no teu coração Como fugir? Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado Meu pranto apagou Teus passos Não sei por onde Como fugir? Como fugir? Como fugir? Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo Pelo amor de Deus Vem levar o que responde Vem me dar o amor Que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo Pelo amor de Deus Vem levar o que responde Vem me dar o que responde Vem me dar o amor Vem me dar o que responde Se eu sinto o teu abraço Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado Meu pranto apagou Meu pranto apagou Meu pranto apagou Teus passos Não sei por onde Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o que responde Que você levou Que você levou Volta logo Pelo amor de Deus Vem levar o que responde Vem me dar o amor Que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo Pelo amor de Deus Vem levar o que responde Vem me dar o amor Que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo Pelo amor de Deus Vem levar o que responde Vem me dar o amor Que nunca deu Vem levar o que responde 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 Eu não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Vem levar o que responde Serás com a mulher querida Amor de amigas Vem levar o que responde 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 Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Tá em floido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata Em floido que bate e desmonta Vai, é melhor sair de ver da minha vida Eu já decidi, não tem outra saída Eu quero seguir agora o meu caminho Vai, sei que vai ser duro Mas vou te esquecer Vou ficar de boa, vou sobreviver E nessa estrada eu vou seguir sozinho Você brincou demais com meu coração E agora vem chorando Me pede perdão Eu vou Eu quero viver agora a minha vida Não quero chorar, não quero despedida E agora em frente vou buscar a minha felicidade Eu vou Vou dar amor a quem me ama de verdade Pra mim não interessa amor pela metade Você só quis ficar comigo apenas por um simples prazer Quantas vezes eu tentei falar pra você Você não quis me escutar E nem quis saber Eu vou Você brincou demais com meu coração E agora vem chorando Me pede perdão Eu vou Eu quero viver agora a minha vida Não quero chorar, não quero despedida De agora em frente eu vou buscar a minha felicidade Eu vou Vou dar amor a quem me ama de verdade Pra mim não interessa amor pela metade Você só quis ficar comigo apenas por um simples prazer Eu vou Eu quero viver agora a minha vida Não quero chorar, não quero despedida De agora em frente eu vou buscar a minha felicidade Eu vou Vou dar amor a quem me ama de verdade Pra mim não interessa amor pela metade Você só quis ficar comigo apenas por um simples prazer Quantas vezes eu tentei falar pra você Você não quis me escutar E nem quis saber Eu vou E eu cada vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos Por isso que eu vivo Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Eu choro Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei Se tinha bem Choro, 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 choro Esse amor Esse amor Esse amor Pai tu quase me matou Só ela foi embora Saudade de quem foi Segura, choro, choro, choro Segura a banda Ele choro, ele choro Ele choro, ele choro Eu choro, ele choro Eu choro, choro, choro Foi embora, eu não sei, de um dia vem Choro, choro, choro a dor desse amor Esse amor bandido quase me matou Só ela foi embora, saudade ficou Oh, 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 oh